Entendendo-me foi a casa do bairro. Então eu vou apresentar aqui o São Miguel. O São Miguel é o meu patrocinador, com muito gosto, que foi aquela pessoa que me trouxe para a Genesse sem me convidar. Sem me convidar. Eu estava noutra empresa, eu faço Martim de Redes há alguns anos, nos últimos 15, somente desta indústria, e a determinada altura na empresa onde eu estava com um grande sucesso achava que ninguém me fazia mudar. Até que recebo uma chamada do Miguel. Foi uma chamada muito rápida, porque eu tinha outras coisas para fazer, até que nem me interessou muito a conversa. Mas logo a seguir a essa chamada, recebi uma mensagem de WhatsApp com 17 minutos. Eu ouvi a mensagem dois dias depois. Porque 17 minutos eu pensei, só que quando eu vou fazer uma viagem, eu vou ouvir isso. Dois dias depois, eu ia fazer uma reunião da outra companhia, e ia ao caminho de Lisboa, e pus a mensagem a andar, ia no carro, passando-me a ouvir a mensagem do Miguel. E houve várias coisas que me interessaram. Especialmente pelo facto de ele não me estar a tentar recrutar, não me estar a tentar registar para qualquer coisa, simplesmente queria conversar comigo. Eu aceitei. Acertei conversar com ele. Marcámos um dia em que ele veio a Lisboa. Tivemos um almoço, que era para ser uma coisa assim rápida. Almoçámos durante 5 horas. Não comemos durante 5 horas, mas almoçámos durante 5 horas. Depois disso, foi um instante, porque eu tomei a decisão de ser eu a registar-me e começar esta jornada na Genésia. Portanto, foi a pessoa que me fez mudar da indústria onde eu estava, à porta da empresa onde eu estava, e que me veio mostrar este Ferrari que é a Genésia e que fez com que muita coisa acontecesse e muita coisa vai acontecer. Portanto, Sr. Miguel Oliveira, diamante da companhia. Olá, boa tarde. Peço desculpa pelo atraso, mas eu pensei que ia falar a seguir, então eu fui dar uma volta. Portanto, eu sou Miguel, sou de Milanova de Gaia, tenho 41 anos, já que toda a gente falou um bocado disso e a minha ocupação é ser livre e não uso despertador. Eu queria-vos fazer uma pergunta, ou pensassem nesta realidade que já aconteceu nas vossas vidas. Lembram-se como era ser criança? Lembram-se? Aquelas ideias todas, aqueles sonhos todos, aquela liberdade e aquela inocência ao mesmo tempo. Lembram-se disso? Mas isso com o tempo vai-se perdendo. Ah, se calhar eu não sou suficientemente bom, se calhar não tenho talento, se calhar os meus pais querem que eu seja veterinário, se calhar isto, se calhar aquilo, se calhar não sou bonita, sou muito nova, sou um bocadinho gorda, sou velha demais para isto. E eu tenho muitos problemas. Tenho muitos problemas. Mas esse nunca tive. E acho que se calhar esse foi e é a minha maior, uma das minhas armas, que eu continuo a fazer as coisas que me detecem. E continuo a imaginar que eu vou ter isto, eu vou fazer aquilo, e vai acontecer desta forma. E eu vejo as coisas, começo a visualizar muito tempo antes. e depois isto avisa, vai encontrar um caminho, é como a água. Em determinado momento vai acontecer oportunidade, e eu vou estar lá. E é interessante que nós passámos muito tempo a tentar recrutar pessoas para o nosso negócio. E eu não fogueiro... E quando me falaram da genécia, eu estava à espera. Tem que se agarrar agressivamente envolvido. não é? Obrigado. É só... Ah... Ok. Eu evoluí-me de tal maneira na... Quando me fizeram esta apresentação da Genesse, eu fui convidado para ir a Macau. Foi eu e outra pessoa, que supostamente ia ser um aportocinador. E o Márcio o conhece. Onde é que está o Márcio e o outro? Lá fora. Também está lá fora. Eu fui convidado para ir a Macau para conhecer um evento da Genesse, que eu não sabia que era a Genesse. A pessoa que foi comigo acabou por não fazer nada. Nem se registrou. E eu, entretanto, o meu patrocinador, o Alex Arnold, eu, entretanto, falei com ele e disse olha, o que é que não quer fazer isto? Vocês pagaram a viagem... E ele disse assim, olha, se não quiseres fazer, não faças. Se quiseres fazer, o que ia ser para ele, vai ser para ti. Vou dar essa atenção aqui. Porque ele ia ser arrestado pelo Alex, eu ia ficar para baixo dele, eu ia fazer ali uma confusão. E eu acabei por boquete. A partir daquele momento, eu comecei a minha caminhada na Genesse. Eu demorei três meses a ser executivo. E dois anos e meio a chegar a Diamante. Durante esse percurso... Durante esse percurso... Eu fiz... Muito sinceramente, eu sou do Porto. É possível que eu diga um palavrão a outro pequenino. Se eu estivesse à espera... Família, amigos... Estava mesmo. Então eu fui pondo essa malta toda de parte. A família é muito importante. E a nossa aplicação não é a malos. E eu faço isso. Mas noutro ambiente. Não falo com eles de Genesse a mal a pena. Eu restei a minha irmã quatro anos depois. Eu faço cinco anos no fim deste ano. Portanto, restei a minha... Não. Três anos e tal depois. Consegui restar a minha irmã na Genesse. E ela foi uma otária. Porque no início... Ela ia ser uma das minhas diretas. Eu ia construir para baixo dela a minha irmã. Ela só teve uma. Tudo bem. Hoje em dia nem falo com ela em relação ao negócio. Falo ao João Gil. O que eu quero dizer com isto é... Os meus primeiros seis meses... Eu sou de Vila Nova de Gaia. E os meus relacionamentos eram ali à volta. Gaia, Porto, para ali e tal. Aqueles que eu consegui restar... Hoje em dia não sei na que eles estão. Ah e tal... Porque a minha equipa parou. O negócio para quando tu paras. Porque se... O que os te pararam... A vida continua. E havia alturas em que as pessoas diziam... Ah, este gajo... Não consegue fazer as coisas em Portugal. Por isso é que fui lá para fora. Eu fui lá para fora porque foi uma opção. E entretanto... Um tipo em Portugal que restou alguém na Genesse em Itália... A partir dali foi a minha porta. Seis, oito meses depois eu comecei a Itália e tal, 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 tal... E para termos também sorte na vida e para as coisas acontecerem... Nós temos que nos pôr nessa posição, naturalmente. Não é só ficar em casa ali e tal... Tudo me acontece e não sei o quê... Olha... Vai lá sorte, bate à porta... Olha... É sorte, estás a precisar... Olha... Por acaso até estou, ainda bem que vieste. E nos dois... Eu posso dizer que em 2015, 2016... Principalmente em 2016... Eu tenho 136 bilhetes de avião. Qualquer coisa por aí. 136 bilhetes de avião. Dá muita viagem por semana. Quando me dizem... Ah, tal, mas tu tiveste sorte. Sorte, eu tive. Porque eu passei muitos em semana... Em aeroportos... Às vezes sem dormir... Muita coisa aconteceu. Mas vale muito a pena. Vale muito a pena. Porque, entretanto... A minha vida nos últimos 4 anos e meio... Mudou de uma forma que... Eu acho que... Sinceramente, nem nos meus melhores sonhos alguma vez imaginei isso. A jornada continua. E... Há dois anos atrás... Eu tenho muito negócio naquela... Na zona... Da... Antiguesa União Soviética, CIS... Daquela zona ali... Turquia... Turco-Menistão... Mas vejam-me muito por ali. Eu há 4 anos atrás não conhecia ninguém na Turquia. Eu não falo turco. E se calhar não que eu vou falar. Sei duas ou três palavras. Nenhuma delas em condições. Mas... Não preciso falar turco. Porque o nosso... O nosso... Lataforma fala para eles. Eu envio o link... Da... 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 Geneste... Bom... Eles abrem aquela... E ele está tudo em turco. Que bonito. Não é? De simples. Entretanto... Eu queria ter um negócio em Portugal. Tinha mesmo... Sou português. Entretanto... Venho para cá de vez em quando. O que é que eu faço aqui? Portanto... Acordo. Às vezes acorde tarde. Muito bem, desculpador. Faço as coisas que me apetece. Entretanto... Eu queria ter um negócio em Portugal. Tinha... E mais uma vez... Ok. Eu vou ter que procurar um gajo certo. Porque... Que não é lógico. Nós vamos restar pessoas. Temos que fazer a caminhada com eles. E tudo isso. Mas naquele momento. Muito sinceramente. Eu não podia fazer isso. Ou não tinha muita vontade. Não tinha muita disponibilidade para isso também. Então... Comecei a procurar. Falo com um amigo meu. Que me fala de João Gil. Se conseguisse restar este gajo aqui. Não conheço o gajo. Não éramos amigos. Não tínhamos qualquer contacto. Eu fiz uma pesquisa. Para tentar perceber quem é o gajo. Falhar a preparar. A preparar para... Falhar. Pronto. Então fiz uma pesquisa. E peguei no telefone. Ele liguei ao gajo. Eu posso falar com ele à vontade. Porque eu sei neste momento. Que eu ganho mais de uma semana. Que ele... No mês inteiro. E são dois. E eu faço o negócio solo. Serão dois. É um casal. Trabalham muito. E neste momento. O que é que ele pode dizer? Ele pode dizer que não quero. Porque... Ai tal. Porque a minha empresa é melhor que a toda. Ok. Não é. Então eu posso te mostrar que não é. Mas tudo bem. Fomos ter esta conversa. Estivemos esta conversa. Tentei-lhe falar para o telefone. Eu vi as despachou-me completamente. Eu tenho que buscar os beijos à escola. Não sei o que. Podia ter dito. Olha. Toma-lhe-se. Pode-me armar uma mensagem. Disse-lhe exatamente o que queria dizer. Porque ele me deixou dizer. Não vais ouvir. Não quiseste ouvir. Mas vais ouvir. Portanto. Ele podia anular a mensagem. Mas não fez isso. Entretanto. Passou para aí uma semana. Eu viajei no dia seguinte. Mais duas semanas depois. Quando vim. Fomos nos reunir. E eu mais uma vez levava a história. A lição bem estudadinha. Eu sabia a história do gajo. Falava. Sabia quanto é que ele ganhava. Mais ou menos. Sabia que o gajo tinha aleijado a jogar futebol na semana passada. Temos que ter a que... Eu tinha ali algumas coisas para falar com ele. E depois sentei-me com ele. Olha. Não tentei recrutar. Na altura. Até acho que fui de comboio. Fui de comboio para Lisboa. Vinha no comboio. E o gajo liga. Olha. Mas. É isso. Não vais tentar me recrutar. Não vais tentar... Eu. Para quê? Já 20 queias tentaram recrutar. É a realidade esta. Já 20 pessoas tentaram... Tinham tentado recrutar. Não quer dizer que eu fiz nada... Nada de especial. Ou se calhar fiz. Se calhar fui... Fui mais ao encontro do que ele estava à procura. Eu não tentei recrutar. Está aqui. Já tinha uma posição para ti. E para aquelas tangas todas nós sabemos o que acontece. Eu fui tentar perceber o que é que o gajo quer. Eu sei o que é que quero quando tento recrutar alguém. Eu quero recrutar aquela pessoa. De preferência que ele compre o pacote. Isso. E depois quero que ele duplique e eu ganho muitas comissões e está tudo muito bem. Isso é o que eu quero. Mas o que é que ele quer? Ele queria ter tempo. Porque também há bem. Mas fazia essas reuniões todas de condomínio e tudo lá. Bem... Não estou a fazer nem metade disso. Tu tens uma empresa muito boa. Mas eu estou a falar dos Ferraris. Um Ferrari de 1980 continua a ser um Ferrari muito bom. Mas um de 2017, que era na altura, anda mais. Tem mais tecnologia, é mais fixe. E foi isso que eu lhe mostrei, basicamente. Nos últimos tempos. E eu também tinha, entre aspas, não era essa a condição. Vocês podem estar a pensar. Este gajo está aqui a dizer que tinha a condição de arranjar um gajo bom. Não. Era a minha disponibilidade. Eu tinha um negócio e tenho a correr em muitos países. E não me ia a dedicar de algo que estava a funcionar. Só porque agora eu queria estar mais tempo em Portugal e ia começar a dizer. Porque se calhar aquelas equipas iam perder o momento. Portanto, a minha prioridade estava ali. Porque ali é que mudou. Para mim. Eu, quando entrei para a SMS, a minha principal prioridade foi pelo dinheiro. Os produtos são muito bons todos. E eu uso todos. Tenho todos no quarto. Praticamente todos. Mas eu entrei para a SMS pelo dinheiro. Portanto, temos que ser sinceros. E eu fui sincera em relação a isso. E sou sempre sincera em relação a isso. Entrei para a SMS pela relação pelo dinheiro. Como é lógico, nós vamos mudando, vamos crescendo, vamos amadurecendo a ideia. E hoje em dia, acho que melhor... O dinheiro é não pensar nele. Está ali, por favor. E neste momento... Não sei se foi... Acho que até foi o Silvio que os ensinou há pouco. Eu estou aqui para ajudar pessoas. Opa! Um cego vai guiar o outro. Está um cego na passadeira para atravessar. Tanto a testa é que eu ajudo. O que é que vai acontecer? Pum, pum! Temos que nos ajudar a nós próprios. E eu fiz isso com prioridade. Nos dois anos e meio. Era isso que eu pensava. Eu pensava no Arano. Eu pensava que eu tenho que fazer isto. Eu quero isto. Eu quero aquilo. Há pessoas que se juntam neste negócio porque querem mudar a bebida, deixar o emprego, comprar uma casa, ter dinheiro, comprar duas ou três carros, seja uma mulher, ou mais que uma, seja lá o que for. Eu não queria só uma destas coisas. Eu queria tudo isso e ainda continuo a escrever a minha lista. Continuo ainda a escrever a minha lista. Mas, portanto, agora quero outras coisas e tal. Estou a pensar e tal. Filhos, não sei o quê. Legacy. Se calhar e tal. E continuo a movimentar nessa direcção. Voltando à história do João, só para finalizar. Eu acredito e é assim que eu faço o negócio. Eu não quero ser o gajo mais inteligente na rede. Ou o gajo que tem mais conhecimento, que sabe tudo, etc. Não, não quero ser. Eu quero ser o mais rápido. Eu quero ser o gajo a contar a ideia. A chegar lá e contar a história. Porque se eu conseguir arranjar pessoas melhor do que ele, e acredito em que o João é melhor do que eu em muita coisa, o que é que vai acontecer para mim? Não preciso estar ali todos os dias. Olha, João. Olha, não faças a mais. Olha. Porque ele sabe fazer. Há mais tempo que eu. Ele faz há 20 e fazia há 10. Quando nós o encontramos pela primeira vez, ele fazia esta indústria há 20 anos. Eu fazia há 10. Se calhar, temos ali algumas conversas. Falamos várias vezes ao dia. Mas eu acredito mesmo que o segredo é arranjarmos pessoas que possam ser melhores que nós, que possam acrescentar valor. Eu tento me rodear. Eu tenho uma grande dificuldade em lidar com pessoas aborrecidas. À volta. Pessoas dramáticas. Não consigo, não consigo mesmo. Peço desculpa, mas é... Estar a ser sincero, nós temos que... Eu não consigo. Eu tenho mesmo dificuldade. Até seja naquela primeira reunião que eu... Ih, isto vai dar muito drama. Oh, João. Porque eu escolhi ser livre. Eu escolhi ser livre. E eu tenho algumas condições, ou se calhar uma forma diferente de ver a minha liberdade. Tenho 41 anos, já tive dramas na minha vida, já tive papo sem downs, uma série de situações que aconteceram. E neste momento quero estar... Pronto. Muito, muito, muito tranquilo, feliz. Ver pessoas... Ontem tivemos um jantar extraordinário. E eu acho que este evento... Eu não venho muito a muitos eventos em Portugal, mas vou começar a ver. E... Muito sinceramente, acho que os eventos estão a melhorar muito. E acho que, para mim, eu já tinha saudades, foi um dos melhores eventos que eu vi. em termos de qualidade, em termos de discurso, e em termos de informação. Por exemplo, o que o Luís Serrano fez hoje, acho que foi uma cena extraordinária. Para mim foi uma das melhores coisas do evento. Porque estamos aqui a falar, a contar de história, e a gente olha como é que se faz. Olha, é assim que se registra o gancho. O meu estilo se calhar é um bocadinho agressivo, um bocadinho maluco, mas funciona para mim. Porque não são todos, assim, direitinhos. A minha equipa de todos têm problemas. Estes aqui, tipo, fecham todos mal a mal, é que não ganhamos. Vocês imaginam, nas conversas do WhatsApp, e não sei o que, fecham tudo mal a mal, e eu identifico com esta malta. Aquela malta muito direitinha, é verdade, mas as pessoas ficham mal a mal, ficham mal a mal, eu não consigo, eu tenho dificuldade. Se for malta, assim, muito certinha, quem é que vai falar com ele, se for português? Quem é que vocês acham? João Silva. E nós temos que nos adaptar. E eu tenho uma facilidade, aquela malta, assim, um bocadinho de... Porque eu tenho experiência nessa área. Nós estamos indo a dar melhor. Portanto, eu costumo dizer, este negócio, vocês podem chamar a venda direta, marketing de rede, marketing de tudo, não sei o que, é vida. Vida. Na minha vida, eu me relacionei com malta deste estilo, fazíamos coisas juntos, eu tive uma banda de rock, foi com pessoas, assim, com problemas de cabeça. Não foi com o resto que eu... que eu à catequese, ou... Não foi com o resto que batiam mal a mal, fechavam mal a mal, foi assim que eu fiz todo o meu produto até hoje. Não, 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 desculpa. Porque, às vezes, eu vejo algumas pessoas tentarem cometer aquele erro de olham para o patrocinador, uma patrocinadora, um patrocinador, 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 e fecha muito mal a mal. E você só ganha 10%, que imagina depois do evento. Eu olho para ele e aprendi muito com o gajo, mas eu nunca na vida conseguia ser como ele. É mais fácil, somos nós próprios. Sabem porquê? Não é preciso fingir, não é preciso treinar e já têm experiência. Beijinho até lá. E aí tchau. tchau. E aí Obrigada.